E aí, menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí, então, não desista de tanto, se te garanto, mora, vai, vai chegar, é tão fé que vai Salve família do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal SamuFZ Vou pedir pra você que tá vendo o vídeo agora, não se esquecer de deixar aquele joinha no vídeo Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe pra geral Pra ver se a gente chega a 4 mil amigos aqui do nosso canal Então a participação de vocês é muito importante, ajuda com certeza, grandemente o nosso canal Hoje a gente vai em Água Branca, vou aqui no Civic O step tá aqui, o rodão tá no bagageiro, tá furado o rodão, tem que ajeitar esse rodão aí e tal Vou jogar água no Civic antes de ir pra Água Branca Não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem muita poeira nele aqui e tal Vou tá jogando água nele Vou tá colocando aqui, verificando aqui também o líquido do radiador também Colocar um pouquinho, se tiver seco, um pouco mais seco, colocar mais um pouco também E é isso aí, daqui a pouco a gente tá chegando lá em Água Branca Vamos com a gente nessa, esse encar-vlog aí do canal, beleza? Salve família, a gente chegou agora em Água Branca City Fazer uma viagem aqui rápida, aqui em Água Branca hoje Terça-feira Olha o trânsito aí como é que tá aqui em Água Branca, o trânsito, ó, em Água Branca Movimento tá daquele jeito aqui em Água Branca, bastante movimentado Como sempre, né? Como sempre que é bastante movimentado aqui em Água Branca Perído aí de pandemia aí tá movimentado aqui, viu? Movimento pesado aqui em Água Branca Como é que tá aqui no centro, ó, de Água Branca Eu ainda vou ter que ir lá na caixa Como eu vou ter que ir lá na caixa É sinal que eu vou sair daqui de Água Branca lá pras três e meia da tarde Que eu sei que a filha lá deve tá monstra A filha lá na caixa aqui em Água Branca deve tá monstra mesmo, a filha Ó, louco, aquela moto ali Parece que é uma vessa Ó, ó África Twin Ó, África Twinzona aí Tchô, moça, bicha top Nem se deu pra vocês verem aí no vídeo África Twinzona é moto top, moça Grandona aí Dá pro cara subir e morro com ela Descer aqui direto Vou subir ali na outra rua Passar aqui e tal Subir aqui direto A gente gravou os vídeos de pegadinha aqui em Água Branca Você que não conferiu ainda os vídeos de pegadinha aqui em Água Branca É só dar um Só dar uma conferida Que vídeo de pegadinha tá aí no canal Vou deixar o cardzinho acima, tá? Quem quiser conferir o vídeo depois aí é só Dar um confé Salve rapaziada Viagem perdida, quase que perdida a viagem Por quê? Porque lá na caixa não tinha mais vaga pra entrar lá pra dentro Pobre sofre até pra resolver os problemas É complicado, viu? Quintura monstra Baixar aqui os vídeos do carro Porque a quintura aqui tá pesada, viu? Agora eu vou ter que vir outro dia aqui Pra tá vindo mais cedo, né? Porque eu vim tarde também, mais de dez e meia E aqui quando é seis horas da manhã a fila já tá trincando de longe Simbora, bora simbora, né? Fazer o quê? A gente não pode desistir Próximo Amanhã Se não der certo esse negócio Com essa minha conta aí Eu venho de novo Cedo Cedo Na última vez que eu vim aqui pra água branca na caixa Pra vocês terem uma ideia Eu cheguei Eu cheguei aqui na frente da caixa A fila já tava dobrando esquina A fila E era umas oito da manhã Saí de lá Sabe que hora? Três e meia da tarde, beleza? Três e meia da tarde Um dia que eu vim Um dia aí Mês passado que eu vim pra cá Saí três e meia da tarde Chegando oito, saí três e meia Pra vocês verem aí Tanto que a fila era grande E hoje ali, infelizmente, eu cheguei E não tinha mais vaga pra entrar lá pra dentro Pra resolver os BO Mas a gente vai tá Depois voltando aqui pra Pra ver se eu consigo resolver esse problema Beleza? Não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo Com seus amigos Deixa o like Agora voltando pra São Pedro, né? Fazer o quê? Bora voltar pra São Pedro aí Daqui a pouco a gente tá Chegando lá em São Pedro City Simbora, simbora Quintura, moça Eita, carro sem ar-condicionado Carro sem ar-condicionado É daquele jeito A porta do carro ainda tá aberta Porta do carro aberta ainda Ó esse trelezinho aí, moça Que é antigo Esse trelezinho, ó Ó Parece de filme, moça E tem ar-condicionado Rapaz Até o trelezinho antigo Que tem ar-condicionado E o carro ainda tem Rapaz Mas é assim mesmo Moça embora Moça embora Moça embora Vou pra casa Pai Não é todo dia Que as coisas dão certo, né? Não deu certo hoje Pode dar certo amanhã Quem sabe Rapaz, olha aquela África Twin Moça que a gente passou por ela Na hora que eu tava passando No centro de Água Branca Lá aí é moto Ali é moto Passou ninguém Volto pra cá, pra cá Ó Rapaziada Acabei saindo agora aqui Da Da borracharia É ali Trouxe aqui o rodão, né? Do Honda Civic A gente constatou O senhorzinho aí Olhou e tal Ele disse que só compensa mesmo Ajeitar lá em Teresina Que tá amassado o rodão Parece que tem um local Que tá emenda no rodão Parece que não foi muito bem feito Essa aí Essa emenda Só levando mesmo Em alguma Empresa especializada Lá em Teresina E é isso aí É vivendo e aprendendo, né? Vamos pra casa agora Já rodou muito hoje Com o Honda Civic Com o Honda Civic Que eu tenho que fazer Uma revisão nele É Geral aí Que ele tá Pedindo revisão Esse carro Eu nunca fiz revisão nele Desde o tempo Que eu comprei ele Nunca levei pra oficina Pra fazer revisão De nada A única coisa Que eu fiz nele Pra trocar nele mesmo Foi O óleo E o filtro de óleo E o líquido Também do radiador Que eu coloquei outro Fora isso Nada eu mudei nele E é isso aí Tamo junto Não se esqueça De deixar seu like Deixe seu comentário No vídeo aí Até a próxima E fui galera Fui, fui, fui Tchau 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 Tchau